Música Obrigado, a gente sempre gosta de estar com vocês aqui em Porto Alegre porque é sempre um prazer estar com vocês, entendeu? A gente vai conhecer o pessoal porque a gente não conhece Obrigado a cada um de vocês pela apresenta Não, não vai passar mal nunca Tudo bem, seu nome? Débora Você é muito simpática Obrigada Você veio com quem mesmo? Com o meu marido Qual que é o nome dele? Sam O que que é? Está fedendo Está fedendo? É cocô? Vê se é cocô Cece Está ruim o cheiro? Seu cabelo é tão bonito, é Garnier Não é Garnier? Saluline É vela? Para O que foi? É cocô? Seu cabelo, seu sapato é tão bonito, obrigado Cocô, acho Cocô, acho Não sei o que que é, cocô? Cocô, Ju É bafo É bafo? Não sei Você não sabe o que que é, você não sabe o que que é? Está fedendo E o nome do seu marido, você sabe? Eu sei Qual que é? Qual que é? A gente já conversa Tudo bem? Tudo Está ruim o cheiro? Não Obrigado Tudo bem, seu nome? Bárbara Bárbara, está o que? Está cheiroso Está vendo? O que que é? Não pode Está vendo a diferença? Bárbara, obrigado E você veio com quem? Com a Kennedy Ah, tá Legal Obrigado pela presença, viu? Você é muito simpático Obrigada Vai lá, Edu O que que é? Quem joar Não, já tá bom Já vou se... Que absurdo, viu? Esse André Tudo bem, querido? Tudo Seu nome? Leandro Leandro, prazer, cara Primeira vez aqui no show? Sim Está gostando? Estou, estou gostando Gostoso, né? Muito bom Você veio com quem, Leandro? Esposa Esposa, né? Cadê a esposa? Olha lá, esposa Cadê a esposa do Leandro? Ah, está escondidinha Legal, Leandro Você está casado há quanto tempo já? 24 anos 24 anos? 24 anos Depois eu vou falar pra comprar esse perfume Porque é muito bom, tá? Excelente Depois eu te conto, tá? Obrigado Só soltar aqui minha mão pra eu continuar o show Obrigado Tudo bem? Seu nome? Liz Liz, é a primeira vez aqui? Primeira vez Legal, obrigado Você conhece o dia da semana? Quais são? Domingo Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sábado Ah, sabe bem, né? Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sábado 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 Sabe tudo Está errado, né? Está puta errado, né? Está errado Fala pra ela Fala pra ela Porque falta um São quantos? Domingo? Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sábado São seis Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sábado Não, está faltando um, não está? Está faltando Depois da quinta é o quê? Explica pra ela Qual é o seu nome? Fernanda Fernanda, vai Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sábado Jura? Depois da quinta é o quê? Sábado Você aprende isso aonde? Aprende aonde isso? Sempre Em casa Escola Você está contando seis dias Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sábado Está vendo? Falta um O que é? Depois é Porque vai ensinar Vai lá, Sônia Discute aí Discute aí Tudo bem qual é o seu nome? Juliane Juliane? Veio com quem, Juliane? Gabriela Cadê a Gabriela? Está ali Deve estar por aí Está ali Perfeito Juliane Sensação é boa, não é? Sensação da hipnose É gostosa, não é? Perguntar quantos dedos você tem em cada mão? Dez Não, não, em cada mão Se for dez é vinte, né? Não, em cada mão é cinco, né, Juliane? Levanta as mãos assim pro pessoal lá Isso, as duas Isso, o pessoal do lado também vê Lá também vê aqui isso Vou passar aqui e você conta, tá bom, Juliane? Em voz alta, vamos lá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Perfeito Perfeito Está certo O que é? Ela errou, não é? Está errado, né? Qual que é o seu nome? Milena Milena Contou errado, né? Bem errado Sim É Bete É Bete? É Bete É Bete Conta você, eu levanto você assim, é Conta lá, eu levanto seus dedos, é Mais fácil Para aprender, né? O saco Um, dois, três, quatro, cinco, seis, Bete Oito, nove, dez Isso, Bete Quem não sabe contar esse número é o quê? Burra É burra Desculpa Desculpa Simpática Bonitinha, né? Desculpa Porque assim, sabe a Branca de Neve? Que tem uns anõezinhos do meu tamanho assim Quantos anões tinha a Branca de Neve? Bete Bete anões, é isso, dá certo O pessoal errou ali, a moça ali não sabe quais são os dias da semana, né? É Quantos dias tem a semana? Bete Bete Dias Bete Dias Alta não sabe? É Tá certo, né? Tá errado É Vamos conhecer aqui, então, vai Seu nome? Lagartixa 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 Não, eu não entendi o pessoal rindo, né? Não entendi o que estão rindo Não sei por que o pessoal tá rindo Também não entendo Não, eu vou ver Você viu com quem, Lagartixa? Meu namorado, Sérgio Seu namorado Onde está o namorado dele? Ali, tá ali Legal Você está com ele há quanto tempo? Cinco anos Cinco anos Seu sobrenome Casado, né? Sim Qual o nome dele, então? Não, o sobrenome primeiro dele é do... Ah, o seu sobrenome, qual que é? É Tisha É Tisha Tisha Sobrenome é Tisha E o nome dele qual que é? Sérgio Sérgio do quê? Henrique Henrique do quê? Ah, ele não levou Tisha Ah, não levou o seu sobrenome? Não Não, a gente não é casado Ah, não é casado Tá bom Mas quando você casar Você vai ser o quê? Sérgio? Sérgio Tisha Sérgio Tisha Tá Não casado É porque ele é... Prepare-se, ele está gravado aí, viu irmão? Você é conhecido nas redes sociais É, não é? Qual que é o seu arroba? Lagartixa.tisha Ah, lagartixa.tisha Ah, lagartixa.tisha Ah, lagartixa.tisha Ah, lagartixa.tisha Então vamos, vamos, vamos É Tiu, vamos Porra Cara, você tem quantos Quantos milhões de seguidores? Perdeu a conta, tá? Muito, né? Vamos tirar uma foto Vamos tirar uma foto Você marca a gente? Você marca a gente? Vai ali um pouquinho na frente ali Só vai ali na frente É porque... Peraí, você Vem aqui comigo Porque a gente ainda vai Senta lá você É isso Olá, Sérgio Vem você pra cá Deixa o Sérgio O que é isso? Peraí, deixa eu passar pra cá É, você quer sair na foto Aparece aqui Porque o Sérgio Ele tem bastante seguidor Vamos tirar uma foto Isso Isso Pessoal daqui E só olha lá Entra aí Entra aí Entra aí Aê Aê Aê, legal Obrigado Vai lá, Sérgio Obrigado Vai lá É Aqui já foi o nome? Já, já Não, aqui já vai É que o Sérgio tá colocando A gente já vai Obrigado a vocês Obrigado pela presença A gente já vai Concer 3, 2, 1, olhos abertos Tiktok contratou agora Tudo bem? Tudo bem Seu nome? Marlon Marlon Você atrapalhou bem o show Você viu com quem? Me comi a namorada Puta que pariu Cadê sua namorada? E ela filmou Tá ali Ela filmou Ele dança sempre assim? Assim? Dança Mas é o show de hipnose, irmão Não é de dança cômica Desculpa 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 Senta aí Atrapalha Atrapalha Atrapalhou bem Porque é normal A gente às vezes solta essa música Pro pessoal Vocês se divertirem Não pra pessoa querer dançar Às vezes a pessoa quer dançar Mas não pode Às vezes ele quer dançar Fica querendo dançar Mas não pode dançar O show é de hipnose 3, 2, 1 Olhos abertos Não, agora André, não dá Que pariu Não, não dá Vou te colocar de castigo Essa porra aqui Eu acho que em 9 anos Foi a melhor coreografia Dessa música Peraí É que a gente tá Peraí A gente tá Meio perdido aqui Vem cá, irmão Você vai te castigo Você tá louco, velho Chega 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 Não 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 É aqui, ó De castigo é fora Fora do show Não, porque é complicado Vem cá Entendeu? Se não fica dançando Aí atrapalha O pessoal É foto ou vídeo? Agora é Atrapalha Não, aí atrapalha Os outros É porque aí Quando atrapalha Fica difícil Você vai É louco? Ela tá me beliscando Ela me beliscou Não entendi o que aconteceu Ela me beliscou Ela me beliscou Mas vocês já se conheciam? Não Não Trocaram assim, beliscou Assim, normal? É, ela é louca Melhor trocar então Aqui Troca com ela É, inverte aí Qual que é o seu nome? Amanda 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 veio com quem? Amanda Meu marido Cadê o marido da Amanda? Ah, marido Tá ali na ponta Ali Ah, tá ali Isso Qual que é o seu nome? Meu é Ana E você, Ana Veio com quem? Vim com a minha mulher Sua esposa, mulher Cadê a esposa? É, não é sacanagem Sobe aqui As pessoas ficam beliscando Ah, eu fiquei muito sábado Quem é que beliscou? Ah, agora eu vi Agora eu vi Agora eu vi Aqui eu com o saco, vai Agora foi Peraí, deixa eu só perguntar aqui Qual é o seu nome? Karina Primeira vez, né? Primeira vez Tá, beliscando os outros assim Eu não Não Abusada, né? Muito Abusada Ainda bem que não é O que que é? Nem conheço ela É, não É complicado Não lembro também Vamos continuar então O show, vai 3, 2, 1 3, 2, 1 Olhos abertos Tick tock Tick tock, o vídeo vai pro tick tock Vai bombar Porra, irmão Porra, irmão Você tava de castigo ali Cacete Foi sem querer de novo Sem querer? Puta que pariu Senta aí, vai Vou te dar um boi aqui É uma vontade de dançar É uma vontade de dançar Joga o pó, vai Joga o pó É isso Olha só que legal aqui Olha só que legal, gente Eu trouxe aqui Ai, desculpa Vai, joga o pó É que eu troquei de lugar As pessoas seguem me beliscando Não, tudo bem Eu queria sentar no canto Eu queria sentar no canto Daí ninguém me belisca Não Eu vou te colocar no canto já, já Não, não belicei Minha mãozinha tava aqui Mas é nós duas mentindo, então É duas contra você Não, elas tão se beliscando De que lado da poupança? Aqui, ó Vai lá, Edu Vai jogar Tá absurdo, viu? Não fui eu Mas olha que legal aqui, gente Eu trouxe aqui um pó Chamado pó hipnótico Toda vez que eu jogo esse pó No rosto de vocês Vocês voltam naquele estado Gostoso de hipnose Imediatamente É muito bom Muito gostoso esse pó Olha só Você Você dança bem, hein, meu? Caracas Agora pode beliscar Que nem vai sentir Foi você? Foi, né? Ela sim Acabou Não beliscar nunca mais Tá rindo? Vai chegar a sua vez Vai rindo, vai Vamos lá Aqui, ó Só continuar Põe o hipnose Bom, né? Bom, muito bom É gostoso, né? Muito Nunca mais sinta meu cheiro Mais delicadinho Economizada no pó Porque não tem muito E aí, Jorge Você tá gostando do show, Jorge? Lagartixa Ah, lagartixa Falamos Rir Tudo bem? Tudo A gente tem duas opções aqui Ou a gente ficar conversando a noite inteira Ou você quer dormir O que você quer? Quero dormir Quero dormir Mas eu não consigo fazer isso com você Abre a mão Abre a mão Abre a mão Abre a mão Eu vou jogar o pó hipnótico Na sua mão Sua mão tá cheia de pó Se você quiser ficar conversando a noite inteira A gente fica Senão é só jogar o pó no rosto Que você dorme Você que escolhe Que você dorme 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 Que você dorme